E tem estreia hoje no Teatro Municipal, o espetáculo As Velhas. Com direção de Duílio Cunha, a montagem é comemorativa aos 40 anos da peça escrita em 1975 pela dramaturga Lourdes Ramalho. A montagem fez parte de uma série de atividades que começaram no ano passado com a leitura dramática do próprio texto e a realização de algumas oficinas. O repórter Hermano Júnior foi acompanhar um dos ensaios da peça e mostra agora pra gente. O ano era 1975 e o país vivia em um período de regime militar no qual a liberdade de expressão era restrita. Em meio a esse contexto de censura e medo, uma dramaturga toca em questões políticas e sociais através do teatro. Na peça As Velhas, os conflitos entre as personagens, seus interesses e sentimentos servem também para questionar aspectos da sociedade brasileira. Como aponta o próprio título, fala da história de duas mulheres, são duas velhas, a sertaneja Mariana e a cigana Ludovina. E do encontro dela ao longo da vida e das famílias. O pano de fundo dessa história é ainda a seca, a questão das obras em torno da seca, os desvios, a questão da corrupção. A primeira montagem em Campina Grande foi em 1975, sob direção de Rubens Teixeira. A segunda, do espanhol Moncho Rodrigues, aconteceu em 1988, pelo Centro Cultural Pascual Carlos Magno. No ano seguinte, participou de um importante projeto de circulação de espetáculos pelo país, o Mambembão. As Velhas estreou aqui em Campina, em agosto, Gota d'Água, de Chico Barco Paulo Pontes, e existiu em dezembro de 1975. E eu acho que a gente precisava lembrar desse texto datando, né? Então a gente completou o ano passado 40 anos e eu não queria que a gente passasse em branco. Era um momento que a gente tinha para celebrar, não só esse texto, mas principalmente o Teatro de Campina. Ao longo desses 40 anos, a peça tem sido encenada em palcos pelo país, por diferentes grupos e companhias de teatro. Hoje, a história da cigana Ludovina e da sertaneja Mariana ganha vida em mais uma montagem, desenvolvida pela Pró-Reitoria de Extensão da UEPB e o PINEL, Núcleo de Pesquisa e Experimentação Teatral, na direção do Ilio Cunha, que já levou a peça aos palcos no ano de 2000, em João Pessoa. É uma montagem que ficou até 2006 sendo apresentada, a gente rodou o Brasil inteiro. Depois eu fui modificando uma série de coisas e eu acho que a grande diferença é o uso do espaço. A gente tinha a caixa italiana e uma relação palco-plateia italiana ainda, né? Que é essa relação tradicional, para quem não é do meio teatral. E agora a gente vai ter a possibilidade de ver o espetáculo em arena, ver o espetáculo que gira em 360 graus como se fosse o próprio movimento do tempo e o movimento dessas personagens ao longo da vida. Nessa proposta de encenação para apenas 200 espectadores por vez, um elenco formado por novos e veteranos atores. Entre eles, Regina Albuquerque, que participou da montagem de 1988 e circulou por alguns estados e também viajou para Portugal. Foi a partir dessa visibilidade do texto de Lourdes que as pessoas começaram a ver que existia uma dramaturgia. E uma pessoa amiga que estudava a história ibérica, ela começou a ver o que no texto de Lourdes lembra muito o medievo ibérico, da literatura ibérica. E foi aí que Lourdes começou a entrar um pouco dentro de outros estudos, as pessoas começaram a ver. E foi a partir daí que ela teve essa grande visibilidade, não só no Brasil, como Portugal, Espanha. Hoje ela é estudada na França também, muito graças a essa visibilidade que o espetáculo deu. Outra atriz já experiente nos palcos campinenses é Valquíria, que já dirigiu algumas peças de Lourdes Ramalho, mas nunca viveu nenhum dos seus personagens. O texto é extremamente emocionante, é uma tragédia, né? E fala do universo, da solidão, da secura, da valentia, né? Que essas mulheres, são duas mulheres absolutamente guerreiras que fazem, né? Estou achando assim, extremamente interessante fazer mulheres tão fortes, que Mariana é muito forte. A montagem da Companhia Pinel é resultado do projeto As Velhas 40 Anos, Convergências e Diálogos Palco-Plateia, no qual, desde o ano passado, estão sendo realizadas uma série de atividades entre oficinas e leitura dramática. A ideia era fazer essa possibilidade, não só de ter um espetáculo, mas de ter um processo de formação e de discussão sobre o fazer teatral em Campina. Mas também de diálogo que a gente propõe com a cena, e que agora a gente vai entregar para o público para a gente começar uma nova etapa do projeto, que é justamente de empreender esse diálogo palco-plateia, que é o que a gente quer chegar. Foi a partir desses trabalhos que foram selecionados os novos atores que integram o elenco. Ao lado de gente já veterana, eles compartilham a experiência de apresentar essa obra da dramaturgia nacional. Uma mulher fantástica, com um texto fantástico, personagens muito nordestinos, muito humanos e muito reais, né? Estou muito feliz pela nova perspectiva de teatro que me foi apresentada aqui, por tudo que eu aprendi, pelas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Diferente do que eu já tinha trabalhado, que era um teatro de rua, aí aqui já é um teatro de arena, muitas coisas novas, muitas dificuldades, mas enfrentando elas, o país está sendo muito produtivo. E por mais que o tempo tenha passado, a dramaturgia de Lourdes Ramalho continua real, pois tem na humanidade e no povo brasileiro sua fonte de inspiração. Ele se mantém, talvez, ainda mais atual por conta dessa discussão. A gente está vivendo um momento histórico, social, político no Brasil, em que as discussões que Lourdes levantavam em 1975, elas são ainda mais urgentes do que eram naquela época. Claro, naquela época a gente estava na ditadura, né? Mas hoje a gente está vivendo, talvez, o surgimento de uma nova ditadura, que não só tem a ver com política, tem a ver com crise de valores. Talvez seja isso que torne esse texto ainda mais urgente. Eu vou esperar a volta de José. Ah, e se ele não chegar hoje, isso pode se tirar até a madrugada e eu preciso entrar para dentro e fechar a minha porta. A porta e o terreno é seu. O espetáculo As Velhas vai ser apresentado hoje e amanhã no Teatro Municipal a partir das 8 da noite. Os ingressos custam 20 reais inteira e 10 reais estudante e há limite de 200 espectadores por apresentação. Então, chegue cedo, garanta a sua vaga lá no teatro.